Olá, vamos aos destaques do portal da Assembleia de hoje. Governo sanciona a lei que institui semana estadual da qualidade de vida da mulher. Os riscos do chamado adenovírus para as crianças, literatura infantil aliada à cultura, leva o bumba-meu-boi para estudantes. E veja também, população de Carolina se prepara para a abertura de uma cápsula do tempo centenária. É agora no portal da Assembleia. O governo do Maranhão sancionou uma lei voltada para a garantia de direitos e proteção à saúde das mulheres. A matéria foi aprovada aqui no Parlamento Estadual e é de autoria da deputada Daniela. Vamos conferir. Muito confundido com a menopausa, o climatério é o período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase de pós-menopausa. Dessa forma, a menopausa, que é a última menstruação, é um fato que ocorre durante o climatério. Este é um fenômeno natural que ocorre com todas as mulheres. Em quase 80% dos casos, elas apresentam sintomas com menor ou maior intensidade que começam a surgir entre os 40 aos 45 anos de idade e durar até os 55 anos de idade. Os sintomas mais comuns são ciclo menstrual irregular, diminuição do desejo sexual e mudanças bruscas de humor. É um período fisiológico, mas é um período que dá modificações sistêmicas importantes, né? Que vai desde alterações psicoemocionais, alterações cardiovasculares, alterações do órgão sexual dela, né? Da diminuição da libido, perda da autoestima. Então, são vários fatores que se a gente não trabalhar bem, não for bem assistida a mulher nesse período, pode acarretar problemas maiores futuros, como aumento do colesterol, alteração glicêmica e até problemas depressivos mesmo. No Maranhão, o governo do estado sancionou a lei de autoria do deputado estadual Daniela, que institui a Semana Estadual de Qualidade de Vida da Mulher no período de climatério ou pós-climatério a ser realizada no mês de março. Para a médica, é importante discutir a temática tão relevante para a saúde física e mental da mulher. Nós já temos políticas de saúde voltadas para a saúde integral da mulher. Só que essas políticas são voltadas muito para câncer de colo uterino, para câncer de mama, né? Então, assim, o climatério em si nunca foi discutido, né? E as mulheres ficam aí sofrendo com fogacho, com alterações psicoemocionais, com complicações futuras cardiovasculares, porque não foi bem assistida nesse período. Ainda de acordo com a lei, o objetivo da semana é levar orientação e conscientização sobre os sintomas do climatério e pós-climatério por meio de campanhas informativas, eventos sobre o tema, além de consultas e exames especializados. A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa aprovou o parecer prévio do projeto de lei orçamentário enviado pelo Poder Executivo ao Parlamento. A lei orçamentária anual estima as receitas e fixa as despesas do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2023, de acordo com as metas e propostas do Plano Plurianual e as diretrizes estabelecidas pela LDO. Vale destacar que a matéria ainda será apreciada pelos parlamentares no Plenário do Poder Legislativo maranhense. Um alerta aos pais e mães. Um problema chamado adenovírus tem oferecido riscos para crianças. A chamada conjuntivite, que deixa os olhos irritados, é um dos sintomas. Os detalhes você acompanha na reportagem de Joel Sambralha. O Arthur tem oito meses e há duas semanas foi diagnosticado com adenovírus. O olho ainda avermelhado é reflexo da conjuntivite causada pela doença. Ele também continua tossindo. Mas agora, se divertindo com os brinquedos, é sinal de que a pior fase da doença já passou. Quando a gente veio para a consulta, a doutora passou o procedimento que era para fazer direitinho. E aí está aqui, melhorando. Estou vendo que ele está bem animado, já está brincando. Está, já sim, mudou. Mudou. Do dia que começou para hoje, já mudou bastante. Está bem melhor. Esta médica pediatra observa que os casos de crianças com adenovírus têm sido frequentes no consultório e explica o que é a doença. O adenovírus, ele é um conjunto de vírus, não tem só um, tem vários sorotipos diferentes e cada um é responsável por uma sintomatologia. Por exemplo, o quadro clínico a gente pode ter, por adenovírus, infecção respiratória, infecção gastrointestinal, tá? Contaminação de garganta, você pode ter coriza. Então, você vai ver que ele vai pegar. Eu gosto sempre de explicar para a mãe. Ele pode pegar olho, garganta, pulmão e intestino, né? Então, ele pode fazer conjuntivite, pode fazer dor na orofaringe, pode fazer coriza nasal, pneumonia e diarreia e vômito ou até uma bronquiolite. No consultório da doutora Tatiana, encontramos também o Javi, de dois anos. Há cerca de dois meses, ele também foi diagnosticado com adenovírus e o principal sintoma foi a conjuntivite, como lembra a mãe. Os primeiros sintomas foram coriza, muita tosse e começou a ter uma remela nos olhos. E aí, ele ficou muito incomodado e eu entrei em contato com a doutora Tatiana, que é muito atenciosa, como sempre, né? E a gente já interviu o loco, né? E hoje ele está 100%. Locais com maior concentração de pessoas, como creches, escolas, acampamentos, estádios de futebol, casas de espetáculos, quartéis. Costumam ser centros de propagação rápida da infecção pelo adenovírus humano. Perguntou a médica sobre aquela gostosa piscina de bolinhas que a criançada adora. Piscina de bolinha, aqueles jogos também, né? Que fica o tempo todo pegando demais. Então, a gente tem que ter muito cuidado e também os brinquedos de shopping, né? Porque às vezes não são tão higienizados como deveriam. Então, certo seria passar álcool, né? A cada criança, mas a gente sabe que é difícil. E acaba que... Só que uma coisa boa, gente, do adenovírus é que ele é autolimitado, dura em média de 5 a 10 dias. Claro que maltrata a criança, mas a mortalidade é zero. Então, isso é uma coisa que deixa a gente menos preocupado. A melhor forma de prevenir a propagação do adenovírus humano é adotar medidas básicas de higiene. Entre todas, a mais importante é lavar as mãos com água corrente e sabão de qualquer tipo, antes das refeições, depois de usar o banheiro e de trocar as fraldas das crianças. Um detalhe importante é que, na maioria dos casos, as doenças causadas pelo adenovírus são benignas, autolimitadas e que regridem espontaneamente em poucos dias. Veja no próximo bloco, o projeto literário leva até estudantes a cultura do Bumba Boi do Maranhão. Você vai ver ainda os detalhes sobre uma cápsula do tempo centenária que será aberta na cidade de Carolina. O portal volta já! Um projeto literário está aproximando estudantes da cultura maranhense. Por meio dos quadrinhos, a criançada do ensino fundamental está conhecendo um pouco mais sobre o tradicional Bumba Meu Boi. Vamos saber mais sobre essa aula, que também promete muita diversão. O que esta criançada carrega nas mãos faz a imaginação viajar pelas aventuras do boizinho odorito. personagem de uma história animada que envolve educação, arte e cultura popular. Davi está aprendendo sobre o Bumba Meu Boi do Maranhão com a literatura infantil. Eu estou aprendendo sobre uma história do Bumba, lidando com as coisas que tem no livro, né? Do Sabatião, com o Boi da Estrela na cabeça. Coisas que eu não sabia, né? Davi e a turminha são alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Honório Odorico Ferreira, situada no povoado Tajipuru, zona rural de São Luís, e beneficiada com o projeto O Boi Vai à Escola. Uma iniciativa do IPHAN que promove a aprendizagem sobre o patrimônio cultural por meio de oficinas e materiais paradidáticos. Para o projeto piloto, foi escolhido o Bumba Meu Boi, patrimônio cultural e material da humanidade. Nós estamos aqui hoje entregando um kit, que contém um kit paradidático, que contém cinco itens para nós trabalharmos em conjunto com a diretoria da escola, com os professores da escola, que já foram treinados para isso, já passaram por oficinas de sensibilização, as crianças já passaram por oficinas de percussão e de bordados também, e agora fulmina com a entrega desse kit paradidático para que possamos trabalhar com essas crianças da primeira, quinta série da unidade Honório Odorico Ferreira. Trata-se de educação patrimonial, então o Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, ele foi declarado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vem com essa iniciativa fantástica de trazer a educação patrimonial para dentro das escolas e com um tema muito importante no caso do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi, que é o Bumba Meu Boi, sotaque de costa de mão. A ideia surgiu em 2014. Desde então, os educadores e alunos já participaram de várias atividades alusivas ao projeto. Para eles foi maravilhoso, porque muitos são participantes da família, vêm da família, porque é passado de tradição, é uma tradição passado para eles. Então, eles se sentiram super importantes de poderem dar o depoimento para as outras crianças, para eles foi maravilhoso. Tem uma visita ao Centro Histórico, tem a festa de São Pedro, tem o batizado do Boi, tem a lenda do Dom Sebastião, tem a história de Catirina e Pai Francisco, são dez historinhas bem interessantes e bem infantis. E a gente tem uma revista em quadrinhos que trata das celebrações do boi no mundo. Então, as crianças fazem uma viagem fantástica pelo mundo para conhecer, ao longo da história da humanidade, como é que as várias civilizações do mundo celebram o boi. A ideia do projeto é também resgatar nessas crianças da comunidade de Itajipuru o interesse pelas manifestações culturais do Maranhão, em especial o Bumba Meu Boi, do sotaque de costa de mão, que é o sotaque tradicional das comunidades da zona rural de São Luís. E é tudo o que seu um belino mais quer. Ele é fundador de um boi de sotaque de mão na comunidade Itajipuru. No projeto, ele transmite o saber às novas gerações, e sonha que elas sigam com a tradição e com o amor pela cultura popular maranhense. Eu vinha cobrando uma porção de ano, isto. Porque muita criança, muita gente, mas não faz parte do nosso grupo. Não faz parte de nada. Então, agora não. O pessoal se encaminhou, as professoras lutaram, Isaurina. E aí, diversas pessoas estão lutando e a gente está encaminhando. Para mim, seria muito gratificante isto, porque o meu sotaque... Se eu chegar a morrer hoje, tem gente aqui que já pode levar o sotaque para frente. Se depender da criançada, o Bumba Meu Boi seguirá vivo. Eles gostaram do que aprenderam. Basta observar o ritmo dos olhos e das mãos. Eu pude aprender sobre a cultura daqui, da comunidade. Eu não sabia muitas coisas, mas eu fui aprendendo com o tempo. E assim, foi bem gratificante participar das oficinas que teve. Teve oficina de dança, de bordados. Eu achei bem legal aprender com eles, com Dona Anisete e o Seu Belino, a história do Bumba Meu Boi e como ele veio para cá. Covid-19. Em razão do aumento no número de casos, agora há pouco, o governador do estado, Carlos Brandão, anunciou por meio das redes sociais ampliação do número de leitos destinados aos pacientes com síndromes respiratórias na capital e testagem gratuita para identificação do novo coronavírus no Hospital Genésio Rego, em São Luís. O chefe do executivo estadual informou ainda que, a partir da próxima segunda-feira, a policlínica do bairro Coroadinho também estará realizando testes. Uma cápsula do tempo, enterrada na cidade de Carolina, há 100 anos, está prestes a ser aberta. No local, foi construído um monumento, que é o centro das atenções atualmente na cidade. Documentos importantes serão resgatados e a curiosidade, claro, está tomando conta da população. A abertura está prevista para a próxima sexta-feira e vai contar com um evento que tem o apoio da Assembleia Legislativa. Antes de tudo isso, a repórter Milena Dutra esteve no município e produziu uma reportagem sobre o assunto. A gente acompanha agora. A cidade de Carolina fica no centro-sul do Maranhão, às margens do Rio Tocantins. É conhecida como o paraíso das águas, pelas lindas cachoeiras de banhos refrescantes e pela exuberância da chapada das mesas. Por isso, Carolina se transformou em um dos principais polos turísticos do Maranhão, com visitação o ano todo. A cidade, que é uma das maravilhas naturais do Brasil, também preserva suas riquezas históricas. Na área urbana do município está um patrimônio histórico e cultural. O Obelisco de 1922, construído durante as comemorações do Centenário da Independência do Brasil. Época em que a língua portuguesa ainda seguia as regras de ortografia oriundas do tradicionalismo europeu. O monumento, situado na Avenida Getúlio Vargas, uma das ruas mais antigas de Carolina, guarda em sua base um tesouro importante para a história da cidade, fundada em 1859. Seu Ney, professor e diretor do Museu da Cidade, conta que durante a celebração em setembro de 1922, os próprios moradores decidiram enterrar uma cápsula com documentos importantes da época. Em 1922, o Brasil estaria fazendo 100 anos de independente de Portugal. Aí então, alguns cidadãos se reuniram e resolveram fazer esse monumento, comemorando esse centenário. E também botaram dentro do monumento uma cápsula do tempo, com documentos, discursos, jornais, exemplares de jornais, dados estatísticos da cidade na época. E foi colocado então dentro desse monumento aqui, que é o Monumento da Independência do Brasil. Dona Admaranhão tem 101 anos. É uma das moradoras mais antigas de Carolina. Lembra da história da Cápsula do Tempo e das celebrações que aconteciam todos os anos no mês de setembro ao redor do monumento que guarda um tesouro há quase 100 anos. Um dia bonito que nesse tempo não estava chovendo, foi um dia grande de festa, um dia todo. Participaram-se a gente das outras cidades vizinhas, vieram para assistir a sensibilidade nos discursos e das grandes festas que promoviam a cidade. Agora os moradores querem desenterrar essa curiosidade. Em 2022, quando se celebra o centenário de comemoração da Independência do Brasil, os moradores de Carolina querem quebrar o monumento, retirar os documentos que foram enterrados há 100 anos atrás e quem sabe colocar uma nova cápsula para daqui a 101 anos ser novamente desenterrada. Nós vamos abrir o monumento pelo lado que está dito que foi colocada a cápsula, tirada essa cápsula. A gente nem tem certeza exatamente do material que está envolvendo, que está constituindo essa cápsula, mas sabe-se que eles são garrafões. Se for garrafões, infelizmente, terão que ser quebrados, porque não dá para tirar os documentos lá de dentro, sem quebrá-los. Mas aí vamos, além de trabalhar os documentos, gravar tudo, fotografar, nós vamos também fazer outra cápsula para, junto com esse material, ficar para mais 100 anos. E o que Dona Adi mais quer é ter o privilégio de participar da festa de redescoberta desta história. Como confio em Jesus, eu sei que ele vai me permitir que eu assista a festa. Falta pouco. Na sexta-feira a gente mata a curiosidade sobre a cápsula do tempo e o portal de segunda-feira vai trazer todas as informações. O portal da Assembleia fica por aqui. Reveja as reportagens desta edição no site al.ma.leg.br.tv. Tenha uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.